Salve rapaziada, beleza? Eu vou trazer minha vila principal aqui atacando na guerra Vou ataquei CB10, eu sou CB10 na vila principal Eu só tinha uma torre inferno, um level 1, então foi fácil Eu escolhi tudo de uma vez, eu sabia que no caso de a Copa não tinha nada, porque eu fui em Brasileiras Eu escolhi o seu direito, eu queria soltar tudo isso, era todo o que eu escolhi o que eu escolhi Essa XB está aqui do trabalho Quase que ela se ocupando uma cagada Mas eu tenho 3 estrelas na vila E é isso rapaziada